Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí moçada, vamos que vamos, começando mais um vídeo para vocês, hoje estamos aqui no Genésio novamente, na verdade a gente chegou de viagem hoje às 6 horas da manhã, vocês viram os últimos vídeos que a gente estava trazendo um 124 que o Genésio comprou e hoje eu quero mostrar para vocês esse caminhão funcionando já moçada, é, mas antes de tudo quero mostrar para vocês uma coisa que o Genésio vendeu hoje, infelizmente acabei esquecendo de gravar para vocês funcionando, mas ó, motorzão V8 do Scania LK 141, daquele azul que tem lá no fundo lá, motorzão V8 foi vendido, é, o Genésio deu uma revisão nele, foi trocado o bronzinamento, ficou zerado, fizemos funcionar agora há pouco, é, acabei esquecendo de gravar aqui para vocês, mas lá no meu Instagram, lá no meu Instagram tem o vídeo que é, que eu fiz ele funcionando para vocês verem, pensa num ronco lindo que tem esse motor cara, e sem contar o funcionamento dele, tá, que tá um reloginho agora, e sem escape moçada, só com o coletor, pensa num ronco lindo que dá esse motor V8 do LKzão aí, do 140, 140, 141, o meu é 141, mas tá com o motor 111 né, esse aqui é um pouquinho mais antigo do que o meu quando saiu, esse aqui é o 140, tá bom? mas vamos que vamos, quero mostrar para vocês o 124, o 131 do Genésio tá ali ó, o 131 da pressão, esse é o 113 da pressão moçada, esse é o carro do resgate, esse é o carro que busca as novidades, o carro que traz as peças, as coisas boas para vocês aí, tá aí ó bichinho, surge porque pegamos muita chuva, pensa numa chuva arada que a gente pegou, mas essa nave aqui tem pressão, e graças a Deus ela vai e volta toda a vida, é que também é tudo revisadinho né, é, pensa num caminhão que é bom, todo revisado, foi feito tudo novo, essa parte de, é, do comprimento do chassi né, tiveram que aumentar o chassi, essa lança aqui, essa lança aqui é nova, foi feita o que, umas 5 viagens com ela, vocês até viram aqui no canal, que essa lança foi feita nova, e os caminhões que foi puxado, vocês viram aqui no canal, um ou outro que a gente não pôde junto, o Genésio foi sozinho buscar, mas a maioria das vezes eu e Paulo estamos indo junto, tá bom? Pneusada Michelin aí na tração aí ó, pneu borrachido, dois pneus novos na Michelin na frente, então é um caminhão revisado, pronto pro trabalho, tem que ter ferramenta né moçada, quem trabalha sério tem que ter ferramenta, o Genésio ó, tem um caminhão pro resgate, tem dois MUC, um MUC tá pra fora que foi entregar um motor que venderam hoje, um motor de 113, lá em cima tem um ônibus 113 que vocês viram que eu gravei também pra vocês, uma novidade que entrou, ele já colocou lá em cima, depois eu vou mostrar pra vocês, mas aquele motor de 113 também já foi vendido, então o filho do Genésio, o Gustavo, pegou o outro MUC, que já foi entregar, se eu não me engano foi pra Floripa, aqueles lados ali, foi entregar o motor de 113 e agora esse aqui também vai pro novo dono, motor do V8, mas chega de papo, vou mostrar pra vocês o 124 que a gente foi buscar na cidade de Presidente Prudente e tá disponível pra peça, tá bom? Vou fazer funcionar moçada, vou fazer funcionar, é só tocar na Rank Down, quer ver? Galera, esse aqui é um 124, 420, tipo exportação, tá? É um tipo exportação, cavalo trucado, todos os pneus novos, 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 quando eu falo novo é novo moçada, olha só, olha os do truque, pneu novo, vamos lá pra tração? Vou mostrar pra vocês a tração, pneu novo, tá? É diferencialzão, erguedor de eixo, olha aí ó, aqui é a mesma coisa, pneu novo, pneu novo, é caixa, essa caixa aqui é 6 ou é 8, Paulo? É 6, né? Essa caixa é 6 marcha, né? Caixa 6 marcha com retarder, tá bom? Caixa 6 marcha com retarder, aí ó, tá aí ó, disponível pra peça, esse diferencial provavelmente também deve ser um diferencial bem longo, beleza? Beleza? Aí ó, 6 marcha com retarder, a gabine em si, então nem se fala, né? Pensa numa gabine boa, zerada, ó, todos os pontinhos de solda original ainda, toda alinhada, toda alinhadinha, bonito pra caramba, todos os pontinhos, nenhum podre, nada de podre, moçada, nada, nada, rechão, pneu novo na frente também, ó, olha a gabine aí, ó, olha só, pensa numa gabine filé, olha o alinhamento dessa gabine, olha os riscos da lata ali, ó, os riscos não, ó, o formato ali, né? Toda completinha, os retrovisores elétricos, toda completa, moçada, olha aí, ó, interior mesmo nem se fala, pensa no interior filé que tá isso aqui, ó, vamos até ver como é que tá a bagunça aqui, olha, tem roupa, papelada aí, CD, lembrando vocês, galera, que esse caminhão tava preso na Receita Federal, tá? Na Polícia Federal de São Paulo e do jeito que tava lá no pátio, a gente traz ele, entendeu? Então sempre tem, ó, pertence do antigo motorista e assim por diante, é, pelo que eu vi, é, esse caminhão caiu com droga, moçada, então, caiu com droga, droga, é pátio, é cadeia, sei lá mais o que, e infelizmente esse caminhão não pode mais rodar, esse caminhão é somente pra peças, tá? Somente pra peças. Eu não sei como é que é essas coisas aí de... Aí quando cai preso com droga, com outras coisas mais aí, eu não sei, eu não entendo nada disso aí, mas quando cai, fica, fica um bom tempo preso e depois que vai liberado pra leilão, a gente vem e compra pra desmanche de peças, o caminhão já vem com baixa, nota, nota fiscal, tudo, tá bom? Então quem tiver precisando de qualquer coisa aí, é tudo certinho, tem a baixa, tem a nota fiscal e é só escolher o que você precisa aí, tá bom? Então, pensa num painel lindo e maravilhoso, moçada, lindo e maravilhoso. Completasso, não tá faltando nada, pra dizer que não tá faltando nada, tá faltando o manequinho da carreta aqui só, que é igual o meu que eu tenho na LK. Mas olha só, botão de freio motor automático, botão de luz, desembaçador, isso aqui é o quê? Nem sei, ah, isso aqui é do ar-condicionado, não o que liga o ar-condicionado, que tipo assim, que circula por dentro do painel, ar-condicionado, ó, meus, ah não, viajei, ah não, esse aqui é o retarde, nunca tinha visto, pra vocês terem noção, nunca tinha visto isso, cara. Eu achei que eu fosse o maneco, não, mas o maneco é aqui igual, meu. Então pensa num painel totalmente completinho, já vou pular pro outro lado pra mostrar pra vocês, caixa seis marchas, reduzida, tá bom? Olha, tem banquinho, tem cama, tem um monte de apetrechas aí, que era do antigo dono aí, tá? Mais uma peça do painel que foi desmontada, maleiro, interclima, console em cima, ó, todo completinho, todo completinho, porta-copo, tipo de uma mesa, é completasso, e filé, mais importante é isso, filé. Vou lá pro outro lado pra mostrar pra vocês, o outro lado, e... Tá, beleza. E vou mostrar pra vocês do outro lado, depois eu vou tocar no arranque. Quebra-sol, muita gente já comentou lá no Instagram, quando eu postei a foto, é, porque o Nene quer esse quebra-sol, já entramos em contato com o Nene, vamos ver se vai dar bric aí, se não é um Nene, vai ser outro, alguém que vai vir. Quebra-sol tipo exportação, que vem com os farol no meio, ó, bem legal, tudo filezinha, grade, toda inteirinha. Paralzada aí, ó, tudo bonitinho, ó, acabamento lateral, tudo bonitinho, esse lado aqui também, ó, tudo filé. Vamos pra esse lado então, né, forro de porta, filé, botão do vidro elétrico, todos funcionando. Caminhão de qualidade, aí, ó, aqui que é o meu sonho, moçada, meu sonho é um dia eu poder ter essa visão aqui, ó. Meu sonho um dia é eu poder ter essa visão aqui. É, eu sonho muito em comprar um 124 bicudo, moçada, um dia, se Deus quiser, eu vou chegar nesse sonho de ter um 124 bicudo vermelho. Nossa, é meu sonho, vocês não têm noção. Então, quando eu entro assim dentro de um 124 assim, cara, o coraçãozinho bate mais forte, sabe? Porque é sonho, moçada, todo mundo tem um sonho e, se Deus quiser, um dia eu vou realizar de chegar num... Nessa visão aqui, ó, de 124, tá? Porque eu acho lindo, 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 lindo. Galera, olha só o suspiro. Zero, zero, não sai nada. Pra, como que é saber se motor tá queimando óleo, é só abrir aqui, ó. Aqui, vamos arrumar isso ali, ó. Se ele fumar, sai, ele tá queimando um pouquinho de óleo. Se não fumar, sai, zero bala, filé. Então tá aí, tá bom? Caminhãozinho, filé, funcionando. Mostrei pra vocês, funcionando, bonitinho. Agora, quem precisar de peça aí, é só entrar em contato com o Genese. Gurizada, não sei nada de preço. É tudo com o Genese. Eu não, eu não, não me meto nessas coisas. Eu não sei. E também não faço questão de saber. Então, quem precisar de alguma peça, saber valores, essas coisas, é tudo com o número aí do Genese que tá aparecendo na tela, tá? É tudo com ele. Eu não tenho nada a ver. Eu só faço a minha parte de poder ajudar ele do meu jeito. Nosso jeito aqui, que a gente pode divulgar ele. E vocês que se virem com ele lá, vêem valor, essas coisas aí. Beleza? Então é isso aí, gurizada. Pensa num caminhãozão da hora. Quinta roda, iost, jost, não sei como é que se fala. Erguedor de eixo. Chassisão, baita filézão. É tudo a parte 124 aqui atrás. Já vi muita gente que corta, tipo, corta o chassis pra usar essa parte inteira do 124 num jacaré, essas coisas aí, 113. E fica muito bom. Beleza? Tancão de alunínio. Peneusada, roda disco. Interior nem se fala, já mostrei pra vocês. Paralzedo, paraxó, tudo completinho, tudo bonitinho. Bolsas de ara, tá? Tudo certinho. Só quem que tá quebrado, pisquinha, mas esse aí também não é o bicho, é barato. Mas é isso aí. Hoje, então, a gente tá também mexendo no motor do Paulo. O Paulo tá mexendo no bloco que vai ser pra ele agora. Um bloco, não vou dizer bloco novo, né? Mas um bloco que tá bom. Não igual o dele que tá condenado. Mas vocês vão estar vendo nos próximos vídeos aí. Ele tá fazendo o motor do caminhão dele. Tá bom? Aqui no Genese. Já falei várias vezes pra vocês. O Genese, além de peças, tudo que é tipo de peça pra caminhão, ônibus, é... Tudo que é tipo de peça aí, ele também trabalha... Agora ele tem mecânica própria, hein? Quem estiver precisando de um motor, alguma coisa, já quer sair com ele daqui revisadinho, o Genese faz pra vocês. Beleza? Então, acho que é isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho uma coisa aqui, ó. Que muita gente me pede e muita gente procura. Olha a pneu usada 1100 que ele tem aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Pneu 1100 novo. Novo, 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 novo. Esse aqui já tá mais usadinho, mas é uma carcaça boa. Não tem recap e nada. Tudo sem recap. Ó, esse aqui praticamente novo. Esse aqui também, ó. Esse aqui também. Tudo pneu 1100, ó. E lembrando vocês que ele vem do jeito que tá aqui, ó. Já vai com roda, câmera, colarinha e tudo, ó. Entendeu? É só entrar em contato com ele. Olha só que parzinho. Novinho, novinho, novinho. 1100, beleza? É isso aí então, gurizada. Muito obrigado a todos que acompanham a gente aí. Muito obrigado a todos aí que apoiam a gente no nosso trabalho aí. Tamo aqui podendo ajudar também o Genese. Sempre agradecer esse homem maravilhoso que é o Genese, porque eu sou, mas é verdade. É um homenzinho que ajuda a gente pra caramba. E do jeito que eu posso ajudar, que o Paulo pode ajudar, a gente tenta fazer de tudo pra poder dar uma mão pra ele aí. Tá bom? Então tamo junto, moçada. Fiquem todos com Deus. Abração pra todo mundo. É nóis.